Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Ó, soco no like. Por que eu não sei honestamente? Dancinha, dancinha, dancinha. Tô mais um dia aqui na cidade de Utopia. E pra quem não tá ligado, eu tô gravando esse vídeo praticamente em seguida do último. Por causa que a gente conseguiu fazer uma compra incrível. Também nessa espada pânico? Sim, essa é a espada pânico. Eu comprei uma espada que tem a fiação 10 e saque 5. E mais importante disso é o que a gente vai contar pra Poki agora. Bom dia, Poki! Tudo bom com você? Queria te fazer uma pergunta. Oi, Miguxo! Tô ótimo aí, contigo! Eu tô top, Poki! Posso te contar, Poki? Pode te contar? Tem uma novidade boa. Antes, 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 na real, Poki, uma pergunta. Raua, 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 pode falar. Poki, sua cinzada é meio estranha. Mas enfim, você sabe se alguém tem plano de abrir uma cafeteria aqui em Utopia? Não? Por quê? Então, Poki, eu comprei no House uma máquina de fazer café. Aqui, ó. Olha que linda! E eu descobri que dá pra fazer café de verdade. Poki, eu não sei você, mas eu sempre quis uma cafeteria pra ficar lá fofocando, sabe? Nem precisa nem tomar café, é só pra estar lá fofocando, sabe? Então, quando eu abrir a minha cafeteria, você vai lá, tá bom? Pode deixar. Agora, vai pra lá que você tá muito agitado e vai assustar a clientela. Ô, Poki, isso daí é atiração, hein? Eu vou embora, mas fiquei chateado, sabe? Brincadeira! Tô feliz! Tem uma máquina de café. Mano, bom demais esse negócio, né, mano? Eu tô feliz de verdade, né? Agora, vamos pra casa que eu tava pensando em fazer um café ou algo do tipo hoje. Mas, eu tava vendo o Phantom pela cidade. Antes de vir falar, por que eu vi o Phantom. Então, ele falou que ia me mostrar a casa dele hoje. Ô, eu quero ir ver. Mano, agora fica na minha cabeça aqui. Eu já contei pro Shellon que eu consegui uma máquina de café. Ué, o que é isso? É uma caixa de carvalho. Tá, tem um livro. Tá, é uma mensagem. Preciso de um serviço seu. Venha ao banco de Utopia assim que possível. Gerente Luiz. Tá, eu acho que o gerente do banco quer alguma coisa comigo. A minha dúvida é o que será que ele quer? Bom, Shellon. Shellon! Oi, Shellon! Bom dia, você tá bom? Eu gosto muito de ser, Shellon. Eu tava dando uma olhada nos comentários dos vídeos. E vocês comentaram pra eu dar semente de abóbora pro Shellon. Eu acho que eu não tenho. É, na real, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu preciso organizar a minha casa. Mas será que ele come essa aqui? Toma aqui, Shellon. Ih, come não. Tá. Ó, Shellon, eu vou lá pra cidade que eu tenho que falar tanto com o Phantom quanto com o gerente Luiz. Então, eu vou ver se eu consigo uma semente de abóbora na volta, tá bom? Até já, já. Mano, doideira, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá que eu quero já encontrar o Phantom primeiro pra depois falar com o Luiz. Eu tô com esperanças boas. Pra falar em esperanças boas, não esqueçam de deixar o gostei do vídeo e se inscrever. Que tá saindo duas séries ao mesmo tempo aqui no canal do Mano Lajota. Tanto Irmandade Origens quanto o Tupia 2. E o melhor, Irmandade 3 também vai voltar se tudo der certo ainda essa semana. Então, mano, se preparem pra essas férias serem incríveis com o Mano Lajota. Agora, carma aí, carma aí que tem um barranco aqui pra subir. Eu preciso dar um manito mais fácil de subir isso aqui. Eu tava pensando em pegar um carro com o Tuguinho, mas o Tuguinho toda hora prende o carro dele na árvore. Então, imagina pra subir um barranco. Se bem que dá pra chamar ele pra fazer uma estrada, né? Hum, uma boa ideia, né? Então, gente, eu ia chamar o Phantom pra conversar, mas ele sumiu na minha frente. Não entendi muito bem. Aliás, por que tem um gato-coelho aqui? Phantom, é você? Janete, o Phantom não tá bem, não. Phantom? Tá, eu acho que ele não era um ocelote, né? Ah, aí, 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 ó, o Panto! Oi, Lajota! Oi, você sumiu? Eu sumi? Não, não tá aqui, ó. Tá andando aqui, vendo as lojinhas, os preços. Ah, tá bom, né? Bom dia, você tá bom? Eu tô bem, mano. Eu tô comendo aqui uns negócios diferenciados aí, ó. Ah, o quê? Não sei. Não, mostra aí. Sal? Pipoca. Isso aqui é pipoca, meu irmão. Eu só vi sal. Você tem que botar o sal na pipoca também, né? Mano, vamos falar do que importa. Você falou ontem pra mim que você ia me mostrar a sua base. Tô curioso, tô curioso. E não só eu que tô curioso também, mas o povo da minha mente também tá curioso. Como assim, o povo da sua mente? Ah, esquece isso. Vem cá, me segue. Ó, tá vendo aqui a tua lojinha de picareta que você tem? Sim, sim, eu vendo muitas picaretas nela. Ela tem uma picareta gigante. Tá. Encravar nela. Então, você pega aqui essa portinha e segue reto que você vai dar lá na minha casa. Ó, eu posso ir naquele foguete que você tinha comentado que você tinha? Ah, pode sim, ele é do lado da minha casa. Só que ele não voa mais. Ele tá todo quebrado. Tá, não, não, não. Beleza, beleza. Querendo ou não, o Phantom é a única pessoa que eu conheço dessa cidade que não perdeu a memória até agora. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso descobrir toda a verdade. Eu não quero ficar preso aqui. Eu preciso ficar forte e conhecimento é uma ótima fonte de poder. É claro, eu quero ser amigo dele. Eu gosto dele. Mas ele tem informações e eu preciso delas. Eu não posso estragar tudo. Tá? Não dá muita olhada na bagunça não, que o negócio tá em obras ainda. Não, eu percebi, tá tão longe que eu tô cansado, tô comendo um franguinho até. Relaxa, relaxa, aqui. Ó, isso aqui é o foguete caído que eu te falei. Tá, peraí, eu posso subir nele assim igual você? Pode subir, tem até entrada. Eu tava meio que morando nos destroços aqui, ó. Dá licença. Pera, tu chegou aqui então através dessa nave mesmo? Sim, eu caí aqui através dessa nave. Era com o House e com o Tuguin, não era isso que você falou? É. Ó, o que que era isso? Nada. Tinha uma passagem aqui? Não, não tem nada não. Tá, é laser, né? E o que são todas essas coisas aqui? Não, é que tinha uns motores aqui atrás, as turbinas, mas elas sumiram, então o foguete não funciona mais. Peraí, elas sumiram ou quebraram? É, vem aqui atrás, olha só como é que tá. Tá. Olha isso aqui, parece que só foram arrancadas com tudo. Bom, mas você tá morando dentro da nave aqui agora ou você tá morando nesse galpão gigante aqui? Não, o galpão aqui ainda tá em obra, tá aqui, ó. Esse aqui é o Bob, ele é o chefe da obra. Opa, Bob, tarde, sou lá, Jota. E ele tá aqui dando ordem aqui pros operais, ó. Ah, entendi, ó, a obra tá meio incompleto mesmo, né? É, esse aqui é só a parte de fora, eles tão trabalhando a parte de dentro aqui agora. Mas me tira uma dúvida, se a nave tá toda destruída e o galpão tá totalmente incompleto, aonde você mora? Aonde você dorme? Eu tô morando lá dentro da nave ainda. Então, sei lá, se eu precisar te visitar, eu te encontro na nave? Esses caras aqui tão trabalhando rápido, eu acho que da próxima vez que você já vier, esse aqui já tá pronto. Ah, beleza. E eu posso ver a parte da frente da nave lá? Ah, pode olhar, mano. Tá até um pouco oxidado lá, que já passou bastante tempo, né? Olha só, esse aqui é o computador que controlou tudo até a gente chegar aqui, ó. Esse foguete, ele é muito antigo, né? Porque, assim, eu não entendo nada de tecnologia, assim, eu não sou muito bom com essas coisas, mas eu reconheço essas coisas. Então, se eu tô no foguete, não são coisas novas. É, não são muito novas, né? Mas também não são tão velhas assim, que nem você tá falando. Entendo. E o Tuguinho, onde que ele mora? Que eu sei onde que o House mora e você mora ele, eu não sei. Ah, o Tuguinho, ele tá morando aqui também, basicamente. Tá bom, ó, se eu precisar de fazer, eu te chamo, se você precisar, me chama. Agora, se eu me dá licença, eu tenho a fazer, tá bom? Tá, só seguir reta aí, não é isso que eu me que ver. Tá, obrigado pela, pela, entendeu? Visita, tchau. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, a gente tem informações agora. Eu fiquei muito na dúvida o que era aquela passagem secreta. Eu não sei. Eu vi a alavanca que ele puxou, eu não vou me fingir de burro. Eu vi, sabe? Eu não sei se eu deveria, eu não sei. Bom, de qualquer forma, vamos ver o que o Luiz quer. Aliás, não vai ter salário, né? Eu já vim aqui ontem, né? Ah, vai, vamos ver, eu não sou de ferro. Vocês me conhecem. Ah, não tem. Mas é o que, né? Mas tem uma galera que não pegou ainda, que eu vi aqui, hein? Sorte deles que eu não sou ladrão. Ah, peraí, deixa eu avisar aqui, né? Opa, Roberto! Tarde, mano, como você tá? Você tá bom? Você, 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 você tá bom? Boa tarde, ele, Gigi Jota. No que posso lhe ajudar? Ô, Roberto! Ah, não, aí você, como? Ah, aí você me complica, né? Que formalidade é essa? Ô, nós é parça, Roberto. Não, eu já acendei. Mano, ô, Roberto, vamos, 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 vamos fazer o favor de conversar direito aqui, né? Eu, eu vim aqui pra falar com o Luiz, o Luiz me mandou uma mensagem falando que eu queria falar com ele. Entendido, eu vou verificar, aguarde um momento. Tá, tá, tá bom, Roberto, tá bom. Ok, pode subir. Tá, tá, obrigado, obrigado. Dá licença. Gente, será que eles se abesteceram a torrada? É, não, vamos, deixa, deixa eu ficar. Opa, tarde. Eu vim de Natal. Licença, licença. Opa! Ô, ô, tudo bom, Luiz? Bom, bom? Qual é a boa? Você me chamou? O que foi? Boa tarde, Lajota, como você está? Então, seu Luiz, vou te falar, mano. Tá bom, tá bom. Eu fui meio destratado lá embaixo, o cara foi parecer um robô falando comigo, mas tudo certo. O que você precisa? Me fala. Eu vou ganhar dinheiro? Ha, 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 vai sim. Eu tenho um serviço para a cidade e gostaria que você fizesse. Hum, para a cidade? Não, pera, me explica mais. Me fala assim, por, 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 me explica o que eu tenho que fazer. Pois bem, como sabe, a cidade tem um correio. E precisamos que todos os moradores tenham uma caixa de correios para receber as cartas. É, faz sentido, querendo ou não, eu recebi a sua mensagem num caixote no meu quintal. Eu não entendi bem, né? Mas tá, e aonde que eu entro nisso? Eu não trabalho no correio, eu tenho minha loja de minério. Você quer comprar minério? Eu tenho aqui algumas caixas de correios. Você me importaria de entregar a todos os moradores? Tá, eu, dependendo do valor que você for pagar, eu posso fazer isso, mas... Porque eu, se você fizer essa tarefa direito, tenho mais algo para lhe contar. Enfim, o valor vai ser de 100. Tem interesse? Pera aí, como assim contar mais algo? O que você está falando, Luiz? Pera aí, por acaso você sabe do meu passado? Eu perdi a memória quando eu cheguei aqui. Você sabe alguma coisa? Vai logo fazer o serviço, depois conversamos. Que tal? Tá, mas tu sabe alguma coisa? Se souber, me conta. Eu quero saber a verdade, sabe? Bom, então eu vou lá, tá? Tchau. Eu acho que eu vou lá no correio e vou ver o que tem para mim, né? Eu acredito que esse serviço possa ter alguma coisa. A parte boa é que eu posso conhecer mais pessoas que eu não conheço, ou entregar a caixa de correio para todo mundo, ou pelo menos ganhar o dinheiro. Alguma coisa deve ter para mim. Se eu pudesse pelo menos recuperar minhas memórias, ou... É, na real, essa é uma ideia boa. Eu vou entregar as caixas de correio para todo mundo. Se eu conhecer alguém, vai dar alguma coisa na minha cabeça e eu recupero a minha memória. Na real, essa é uma ideia incrível, eu adorei. Tá, vamos aqui no correio, então. Dá licença, boa tarde, dá licença. Opa, tudo bom? Como você está, Jemiminho? É Jemiminho, né? Opa, meu jovem, o Luiz me pediu para ele entregar isso. Ah, obrigado, obrigado, Jemiminho. É só eu entregar para as pessoas e elas se viram daí, colocando as próprias casas, né? Isso, fácil, fácil. E pega uma para você também, tá? Fechou, Jemiminho? Tamo junto. Você quer uma? Não precisa. Obrigado. Tá, tamo junto, Jemiminho. Tchau, tchau. Eita, ele até escureceu, né? Bom, vamos para casa e vamos começar colocando na minha casa, depois do House e por assim em diante, né? Acho que vai ser uma ideia boa. Vamos fazer isso. Gente, eu estou chegando aqui em casa e... Olha o que eu vi ali. O House está abrindo e fechando a minha porta que nem um... Que nem um... sei lá, mano. Ô, ladrão! O que você está abrindo a minha porta aí? Você sabe que eu tenho uma galinha, né? Sabe que eu tenho uma galinha, né? Que? Você tem uma galinha dentro de casa? O Sheldon! Você tem que fazer uma galinheira aqui, filho. Você é doido guardar galinha? O Sheldon é de... Você não conhece o Sheldon? Não. Mano, nós é o maior amigo. Dá licença. Você entra na minha casa aqui, tá bom? Precisa ele para mim. Precisa ele para mim. Sheldon! Menor é para o Rars. Menor é para o T-Rars. Aqui, ó. Oi, Sheldon. Oi, Sheldon. Caramba, que da hora. Vai ter até um chapéuzinho. Nossa senhora, que galinha da hora. É estiloso, mano. Mano, mas... Rars, deixa eu te falar, cara. Eu sei que você aqui, Paredmente, queria falar comigo, mas eu queria falar com você também. Eita, então vai. Então fala você primeiro. Então, eu recebi uma missão aqui, uma tarefa de eu entregar caixa de correio para todos os moradores de Utopia para a gente poder receber correspondência. Então, eu vou entregar a minha aqui para mim mesmo. Fala aqui, para a minha ver. Olha que da hora, velho. Deixa eu, deixa eu aqui, ó. Caixa de correio, tá? Agora, toma uma aí. Vamos lá na sua casa para você colocar a sua caixa de correio. Tá, eu não mexo na sua caixa e você não mexe na minha. Como é que eu vou te enviar alguma coisa? Exatamente. Aí você mandou a pergunta das perguntas. A pergunta do milhão. Ó, você tá ligado que na cidade, perto do banco, tem um correio, correto? Sim. Você vai lá, fala com o Jaiminho, entrega a correspondência para ele e, de graça, ele vai entregar na casa de quem você quiser. É claro, só se a pessoa tiver uma caixa de correio. Que legal. Então, você tem que entregar no correio, não na caixa da pessoa. Pera, a sua casa, a sua casa não é para esse lado, né? De que aquela casa ali? E que aquilo, velho? Não, né? Vamos lá comigo, deixa uma caixa de correio lá. Pera, deixa eu pegar a madeira para fazer um balbo, então. Olha esse bloco aqui que da hora, velho. Parece um bolo de chocolate, cara. É muito foda esse bloco, velho. Entra aqui, entra aqui. Eu tô me viotando. Vem cá. Caraca, você já tá aí, velho. Calma aí. Vem logo. Que lugar bonito. De quem que era isso? Entra, entra. Eu sei que a caixa de correio dele já está entregue. O resto eu não sei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai dar prova. Viu esse lugar gigante, cara? Ninguém viu. Mano, tem espaço para colocar umas câmeras espionais aqui, né? Não, olha o tamanho daquele baú. Já tinha visto? Oh, meu Deus do céu. Que da hora. É dele também ou de outra pessoa aqui? É outra pessoa, com certeza, cara. Olha aqui o tanto de coisa que tem. Nossa, tem que ter uma mineradora automática, velho. Isso aqui tem cara de ser direto, velho. Mano, da noite é meu amigo aqui, ó. Tá cheio, tá cheio de baú aqui. Vou deixar uma aqui pra ele. Tá, e aquela ali? De quem será? Eu vou deixar um correio lá. Não, 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 não. Tem alguém ali, tem alguém ali. Volta, 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 volta. É o doutor André, caraca. Não é se ele? Não, eu vi ali o nome dele. Quer saber? Já entreguei três caixas de correio e eu tô correndo perigo. Olha, o que você queria lá em casa? Eu queria beber café, mas agora a gente deu tanto rolê que agora eu quero beber suco. Ah, eu não aprendi a fazenda, vou aprender. Dá licença, mano. Tchau, 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 tchau. Ó, e olha só, o House já colocou mesmo a caixa de correio dele ali. Tem até umas casinhas aqui, olha. Tem umas pessoas, os moradores aqui nessa velhinha que ele tá construindo, né, por assim dizer. Agora eu voltei a cidade, porque eu sei que do outro lado a gente tem outras casas. Querendo não, já foi três ali, mais a minha, quatro, mais a do House, cinco. Então já foi basicamente grande parte. Se eu não me engano, eu tava conversando com uma pessoa ali da cidade. São doze casas. Então se a gente entregar o resto das caixas de correio, a gente vai estar bem na fita, né? A parte boa que é só entregar duas na casa do Phantom lá, já que eu tenho que mora com ele, então é duas numa só. O famoso meio caminho andado. Bom, aqui tem mais uma casa e eu acho que ela é daquele meu amigo Apu lá que a gente conheceu. Eu acho que é dele por conta que as paredes são da cor da roupa dele, mas se não for, bom, pelo menos tem caixa de correio, né? Mas querendo ou não, fazendo as contas com o Apu, são seis pessoas, com o Tugin e com o Phantom, são oito. E tem a casa daquele tal Knight. Nove? Nove? Mas falaram que era doze? Quem são essas pessoas? Bom, eu não consigo lembrar de ninguém, mas tomara que em algum momento eu lembre. Aqui é mais uma casa, né? E logo ali é o foguete. Eu não vou mentir que eu tô muito tentado a explorar o que tinha lá, mas não sei. Eu não sei se eu devo fazer isso ou não. Então, por hoje, vamos apenas deixar as caixas de correio. Uma aqui e uma aqui. Bom, todas que eu sabia, eu já entreguei. Agora tem algumas que tá faltando, então vamos lá falar com o Luiz e ver o que acontece. Então, Luiz, a grande maioria das caixas de correio já foram entregues. Porém, a do Pedro, que eu não sei onde ele mora e teve mais algumas pessoas que eu não sei nem quem são. Então, bom, acho que foram nove caixas. Foi tipo, mais da metade. O que você acha do seguinte? No futuro, eu entrego o resto quando eu descobrir aonde essas pessoas moram, eu for encontrando elas pela cidade. Hum, por mim tudo bem. Vou depositar seu pagamento e sua conta. Tá, mas e sobre a minha memória? Você sabe alguma coisa? Você lembra alguma coisa sobre meu passado? Você pode me contar alguma coisa, Luiz? Infelizmente, eu não sei nada. Quando eu te achei desmaiado, você já estava sem memória. Pera, desmaiado? Como assim? Eu? Onde? Quando? O que estava acontecendo? Não, você sabe alguma coisa. Você tem que me contar. Fala a verdade, aonde eu estava, o que estava acontecendo. Você sabe alguma coisa? Você tem que saber alguma coisa. Me fala.